Jogão de futebol aqui Jogão aqui 10 mil reais Tatá Tatá e soldado Boneca e sim, meu irmão Jogão, jogão de futebol aqui Que jogo é esse Brasil, reis do futebol aqui 10 mil reais essa galera aqui Muito jogo ainda Soldado aqui, 10 mil reais o jogo Desafio, reis do futebol aqui Arena lotada Sarando, Vila Rica, é show Soldado muito bem, 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 bem Bom saque, bom saque Marcocinho, boneca Que é isso, Tatá, que é isso, Tatá Que é isso, Tatá Jogão, soldado, tá brincadeira Chegou no jogo, chegou no jogo Boneca da nervoso Desafio, reis do futebol aqui Jogão de futebol ali 16-13, show, show, eita Eu tô querendo agradecer a presença aqui do meu amigo Que é show, aqui tem aula no futebol, meu irmão Vai fazer uma apresentação daqui a pouco Como não se deve jogar futebol Direto da bota de quem pra cá Show, show Um dos piores jogadores do mundo Jogão de futebol aqui, sim Cinho e boneca, meu irmão 10 mil reais Que bola é essa, que bola é essa, soldado Soldado, soldado 10 mil reais aqui, papai Que jogo é esse, meu irmão 10 mil reais aqui Show, show de futebol ali Que é isso, meu irmão Arena lotada, futebol do Vila Rica Futebol e show, 10 mil aqui, sim Queremos agradecer aqui a presença do presidente Da Federação Pernambucana de Futebol de Guimarães Revolucionando o futebol brasileiro Que é isso, Guimarães Enquanto o cara passa dois dias Jogando torneio pra ter um prêmio de 10 Aqui um joguinho tem de 10 E de 5 tem uma tua Aí o Brasil todinho tem que saber disso Brasil, ex-Saguimarães, presidente da Federação Pernambucana de Futebol Aqui o Iucinho, show Que jogo é esse, boneca, muito bem no jogo Frio Frio, frio, frio Boneca, a arena lotada Show, show Show, show, show Show, show aqui Que jogo é esse, Brasil Boneca Boneca, tá arrebentando O que é, soldado? O que foi? O que foi? 17 e 11 ele falou Não Não 13 boneca É 13, soldado Show, show, show Aqui, arena lotada Boneca, desafio de futebol aqui Desafio de futebol aqui Tatá e soldado Respira, soldado, respira Não pode entrar na pilha Sim, mas não pode entrar na pilha Boneca, vamos fazer o seguinte Pega um placazinho, velho É melhor que não tem como errar não Isso aí Beleza, tatá, beleza, tatá Show, show, show Muito jogo ainda Arena lotada Desafio de futebol Boneca Boneca, tá arrebentando, viu, Vitinho Que é isso? Não, certo Show, show Ele tá bem, meu caro Meu 17 mil Eita aqui Brasil, Brasil Boneca, boneca, Vitinho Show, show, show Tá arrebentando 17, filho da puta 17, 13 17, 13 Olha, vador O jogo é 17, 13 17, 13 Tatá, é 17, 13 o jogo Menega, filma aqui Pede em mim Porque aí eu vou dizendo Alguém ali na mesa Fica aí, 17, 13 Vai pro jogo, vai pro jogo 17, 13 aqui Jogão de futebol Vamos se concentrar, boneca Vamos se concentrar, assim Fica saindo do jogo 17, 13 Se concentra no jogo, boneca Se concentra no jogo, boneca Tem que dar uma chamada nele aí, papai Tu Tu tem que chamar a atenção aí Jogão, jogão aqui 17, 13 aqui, boneca Jogão de futebol, boneca Show, 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 show É isso aí, boneca Bota aqui a gente desses caras Fica aí 17, 13 Tatá, marcocinho Que é isso, boneca Que é isso, boneca Que é isso, soldado Que é isso, soldado 17, 14 Jogão, jogão Muito jogo ainda Brasil A arena lotado Tem alguém do Jordão aqui, meu irmão Jordão Caruaru, prazeres Tem alguém do Toritama aqui Show, show, show Essa galera aí, show Parabéns aí, meu irmão Obrigado aí, meu irmão Obrigado aí pela presença Show, show, show Show, show, show Tem algum burro aí Esse aqui arrebentou no futebol Show, show Esse, esse foi campeão lá de Ninho Jogarra muito Esse é show Jogarra muito Jogo nele Show, show, show Aqui 10 mil reais Tá difícil, Fred Jogão, jogão Boneca Vamos se concentrar no jogo Boneca Vamos se unir Diz aí, cara Quem é o saque Jogão Arena lotada 17 e 13 aqui Boneca, boneca Tá arrebentando aqui Nesse jogo Tata no saque Tata Bom saque Marcocinho Ai, ai, ai A presença aqui do meu amigo Estilo aqui O Wilson, meu irmão Sou fã Estilo Aqui Aí a presença Ver que garoto bonito Aqui Filho do meu amigo O Wilson Show Soldado Tá jogando pra caralho Boa bola, boneca Que é isso Soldado 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 Que é isso Soldado, boneca Marcou Soldado Que é isso O Wilson Jogão Jogão Que bola é essa, boneca Soldado Soldado Marcou Tata Que é isso Que bola é essa Que bola é essa Soldado Tá jogando muito Soldado Show de futebol Show Quanto tá soldado Quanto tá alto Certo Chegou no jogo Não perde mais não Que é isso Boneca Chegou no jogo É uma fudeu Carada A arena Lotada O presidente Aqui Meu irmão 17, 16 Eu quero agradecer Brasil A presença Desse cara Aqui Esse é No futebol Tirou onda No futebol Agora presidente Da federação Pernambucana Tem algum evento Em janeiro Fazer alguma coisa Fevereiro Copa Pernambuco A galera do Brasil Pernambucana Copa Pernambuco Com a federação Pernambucana De futebol Tinho Show 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 Tatá Vamos pro jogo Tatá Vamos pro jogo Não adianta Vamos pro jogo Não adianta Vamos pro jogo Boneca Não pegou Eu tô aqui Eu tô aqui Na venda Na venda Beleza Vamos lá Vamos soldado Vamos pro jogo 18 Vamos pro jogo Vamos pro jogo Vamos pro jogo Vamos pro jogo Ele apitou Vamos pro jogo Quanto tá Vado 18, 16 Aqui 10 mil reais Aqui Arena lotada Futebol do Vila Rica Lotada Arena aqui Mandar um abraço Ao meu amigo Diego Souza Sacou bem Sacou bem Que bola é essa Tatá Que bola é essa Tatá Mostra O soldado Tá jogando pra caralho Vira 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 Calma Vai lá Vai lá Show 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 18, 17 18, 17 Vamos pro jogo Vamos pro jogo Vamos pro jogo 18, 17 Bem Boneca tá bem Sil tá bem 18, 17 Jogão Jogão de futebol Jogão de futebol Arena lotada Meu irmão Desafio reis do futebol Aqui 10 mil reais 10 10 mil reais Aqui O desafio de futebol Aqui do Vila Rica Show Show 18, 17 Muito jogo ainda Muito jogo Boneca E sim Tatá e soldado Meu irmão Que jogo É esse Brasil Show 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 Soldado Não sai Que soldado Sacou bem Marcou sim Sim é monstro Que bola é essa Olha a pegada Do Tatá Papai A pegada Do Negão Meu irmão Que isso Show Show Que jogo É esse Brasil Que amaré De boa viagem aqui Jogão de futebol Boneca O Papa do futebol Aqui o Fera Boneca Papa do futebol Que jogo é esse Brasil Soldado Tá 19, 17 10, 10 10 mil reais Aqui Que isso soldado Que isso soldado Show A Fera de Dubai O Príncipe de Dubai Tá cansado Cansou irmão 7 horas de viagem Guigui a Fera Guigui a Fera O rei de Dubai O rei de Dubai Meu irmão Show Show de futebol Ah Arena aqui Arena Vai buscar É muito dinheiro aí Show 21 aqui Guigui a Arena Aqui Guigui a Arena Show 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 de futebol Saudade Fazendo um L Que é isso Brasil Sim Sim Jogão Jogão Que levantada é essa boneca Que levantada é essa Boneca Tá jogando muito Meu irmão Tá pendurando Papai Show Show de futebol Futebol aqui Jogão de futebol Amarelo Amarelo Jogão 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 aqui Sim Boneca Tatai Soldado Aqui Meu irmão 10 mil Reais 10 mil Reais Fera aqui Fera boneca Meu irmão Silo saque Saque é esse papai Que bola é essa Que bola é essa Tatá Que bola é essa Tatá Soldado no saque Jogão de futebol Aqui no Vila Rica Arena Lotada Meu irmão Show 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 Que jogo É esse Brasil Praia de boa Viagem Aqui Futebol Show Futebol Do Vila Rica Soldado no saque Que bola é essa A bola de soldado Que é isso Boneca Pegada de boneca Que jogo é esse Brasil Se marcou Se marcou Que jogo É esse Brasil Brasil Que jogo é esse Brasil Que jogo é esse Brasil Aqui é assim Meu irmão Aqui é o Maracanã do futebol Show 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 Meu irmão Baia Isso é arena E aí Sanchão Parece que está 20 e 19 Parece Show Arena lotada Aqui Esse grande desafio Por gentileza Galera Vamos subir Aí Vamos subir Aí Vamos subir Aí Vamos subir Aí Galera Show Galera Do Pina A água Chegando Chegando Chegou Do jogo Soldado É do jogo Que jogo É esse Brasil Quero agradecer A galera Do Pina Aqui Meu irmão Bom saque Bom saque Que saque é esse Que jogo É esse Que jogo É esse Brasil Jogão De futebol Aqui Boneca Do saque 10 mil Reais Bom saque Que levantar Dessa Grande vitória Aqui De boneca Que jogo É esse Brasil Show Show Parabéns A boneca Assim Aí Grande vitória A boneca Arrebentou Show Show Pega essa bocha De fora Pega essa bocha Pega essa bocha De fora